Rocha Chaná está chegando e já está na hora de dar e ganhar aqueles deliciosos chocolates. Fernando Resch entrevissou Karen Horn, uma especialista que faz decorações surpreendentes com essas guloseimas de dar água na boca. Viemos hoje visitar uma casa onde o chocolate é o must, é o mais importante. São verdadeiras obras de arte. E ao meu lado, uma das mentoras disso, que é a Karen Orn-Bukai. Karen, você não era desse ramo, né? Totalmente diferente. Outro ramo... Eu te conheci como uma parte cultural de uma escola de línguas, do Ibeu, né? Dessa época pra cá, de repente, nós chegamos na sua casa e vemos... Olha, cada detalhe disso aqui é pra levar pra casa e botar num quadro, e botar num móvel de antiguidade. Como é que tudo começou, esse lance do chocolate? Bom, tudo começou com o meu casamento há 14 anos atrás, onde eu fui fazer visitas a alguns lugares de fazer um chocolate. E eu não via a menor graça, eu não sentia sabor, era tudo mais com gordura. Enfim, eu falei, não é possível, porque no meu casamento eu vou ter que botar um chocolate desse. Então, eu resolvi, eu tinha acabado de me formar, ainda não estava empregada. Eu falei, vou fazer um curso. Até que eu vi um curso de trufas francesas internacionais. E eu falei, vou nessa, que eu vou tentar ver o que eu vou conseguir. Então, chegando lá, fiz o curso, aprendi a fazer chocolate, pintura em chocolate. E aí foi, e a minha primeira festa, na verdade, foi o meu casamento, onde eu desenvolvi uma linha de chocolate mesmo, puro e sem gordura. Chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate meio amargo, chocolate diet. E lá, todo mundo comeu, degustou, gostou muito. E foi daí que começaram as pessoas a encomendar, primeiro pra rachaná, depois pra uma festa, depois eram sempre coisas pequenas. E eu fazia mesmo mais de brincadeira, porque eu já estava trabalhando também depois. E comecei na brincadeira, nessa história, e foi aí que foi indo. E quando deu uns cinco anos atrás, eu resolvi voltar a fazer chocolate. E foi assim que tudo começou. E aí eu me profissionalizei e me tornei isso aqui que vocês estão vendo agora. Você tem uma sócia? Tenho uma sócia que hoje está impossibilitada por problemas e não pôde vir, que é a Miriam, que é quem também divide isso tudo também. E começamos, na verdade, eu, meu trabalho da KM, Chocolates Finos, que é Karen e Miriam. Começamos já tem dois anos. Em Roshaná, que começamos. Esse já é, na verdade, já vai ser o nosso terceiro Roshaná juntos. E é uma parceria que está dando muito certo, porque ela também é de família Sefaradi. E a gente tem umas combinações. Ela inventa recheios, eu invento recheios. Enfim, a gente, ela inventa umas coisas. Eu vou na decoração, a gente faz. Então, cada um tem um forte aqui dentro. E a gente se complementa. E assim que a gente está indo, conseguindo um grande público, tornando-se nossos fãs agora. Bom, falar em fã, e a parte caché? Bom, a parte caché começou também há um ano e meio atrás, quando uma amiga minha também chegou e falou, olha, eu quero que vocês façam, porque eu quero. Para o barmício do meu filho, tem que ser vocês. Então, a gente botou a mão na cabeça e agora? Ora, o que a gente faz? Aí, fomos ao Rabino Berks, que até a Miriam já conhecia ele. Fomos a ele e ele falou, não, tudo bem. Até que ele falou, eu vou, então, vocês vão trabalhar com o seguinte propósito. Vocês vão colocar o melhor chocolate aqui no Rio de Janeiro. Foi aí que a gente começou a trabalhar com o chocolate caché belga, que realmente é muito saboroso, é muito gostoso. E tudo com uma rigorosa supervisão do Rabino Berks, onde a gente trabalha sempre num local separado, todo reservado para a parte caché, material todo separado, com umas guias ao nosso lado o tempo todo, e tudo sai com lacre. Enfim, a gente tem feito para bastante bar mitzvahs, casamentos, festas em geral, e o pessoal tem gostado bastante. Vou falar em bar mitzvahs, outro dia, no Beto Lubavitch, eu estava nesse bar mitzvahs, eu vi uma fonte, uma coisa diferente, uma máquina assim, mas tinha uma fila para todo mundo, para criar um começo. Que fonte é essa? Bom, isso é a fonte da alegria, na verdade, a grande empolgação no momento. É uma fonte que a gente deixa ela casher, a gente faz ela em eventos em geral, casamentos também, bar mitzvahs, festas, festas de aniversários. Onde o pessoal quer a fonte, a gente está lá com maravilhosas frutas, chocolates, granulados, biscoitos, e a pessoa vai fazendo o que gosta, aquele palito, é copinho, é prato, e realmente fica uma fila, fica uma grande alegria em volta da mesa, principalmente da criançada. Quem quiser montar a sua caixinha aqui pode, não é isso? Pode, isso mesmo. A gente tem, como vocês podem ver, a gente tem caixas montadas, e a gente tem caixas vazias, que a pessoa monta conforme gosta. Então, a pessoa quer escolher uma caixa de madeira, enfim, a gente bota conforme a pessoa gosta, com o que ela quiser, bombons, trufas, damascos, enfim, o que ela gostar. Bom, quem quiser adquirir esse chocolate maravilhoso, como deve proceder? Bom, é só ligar para o telefone 9175-7782, ou então para o e-mail kmchocolates.com.br. Bom, cara, e como ninguém é de ferro, eu vou experimentar o chocolate. Xanatová, o metuká. Xanatová, o metuká. Xanatová, o metuká.